Oi, gente bonita! Eu sou a Ella Vitória e no vídeo de hoje eu vou estar contando pra você um pouquinho da identidade visual e também as tendências estéticas do filme da Barbie. Gente, eu estou animadíssima e ansiosa pra assistir esse filme e hoje eu vim falar um pouquinho da identidade visual, tendências estéticas que estão presentes no filme, então bora lá. Que a tendência Barbie e Corey voltou, isso não é surpresa pra ninguém e ela está super em alta no filme da Barbie. Algo que me chamou muita atenção, que eu preciso falar pra vocês, é sobre o marketing do filme da Barbie. Gente, eles foram assim simplesmente perfeitos de estratégias, chamou muita atenção em toda rede social que você entrava, Instagram, TikTok, YouTube, tinha algum meme, algo relacionado a esse tema, então a jogada de marketing deles foram perfeitas. Uma das estratégias que eu achei interessante que eles usaram foi que você entrava no site deles que eles te disponibilizaram e vocês conseguiam fazer uma montagem sua com a Barbie, com elementos do filme da Barbie. Isso eu achei incrível, bacana, vou deixar uma aqui, em algum desses dois lados, pra vocês darem uma olhada e terem uma noção. Atualmente nós estamos com uma moda mais neutra, básica, minimalista, porém se a gente parar pra pensar que desde o ano passado as marcas de alta moda, né, elas já haviam puxando o Barbie Corp, puxando o rosa pras passarelas. Uma das referências que eu não poderia deixar de falar é essa imagem aqui, como vocês podem estar vendo. Meu listrado da Barbie, uma referência mais vintage, inclusive se remete, né, a essa imagem aqui da Barbie, mais antiguinha. Outra coisa também que eu achei super interessante foi que eles trouxeram bastante peças vintage, óculos de gatinho, sempre tem alguns elementos, tecido, sempre tem alguma referência vintage. Outra coisa também que a gente viu muito foi o poá, laços também, listras e cores pastéis. Porém também a Barbie, ela tem alguns looks azuis também, que eu achei bem legal pra não ficar só no rosa, 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 rosa. Mas o rosa é a chave principal, né, é a marca registrada da Barbie, não tem jeito. Outro ponto também que eu achei interessante, agora falando um pouquinho de estética, gente, é a questão dos laços, que me remete muito a Coquette Girl, inclusive tem um vídeo no canal falando sobre isso, então já clica aqui depois, termina de assistir esse aí, depois você vai no outro. Mas me remeteu bastante e também o balé-cor, né, os laços eles trouxeram um ar mais romântico, também tem outros looks também bem românticos, na minha opinião, que eu achei bem interessante. Foi até interessante que nas imagens que soltaram antes do filme da Barbie, esse look estava presente durante uma gravação, é a influência dos anos 80, então a gente vai ver bastante neon, colorido, de várias cores. Outro ponto também que eu achei interessantérrimo é a questão dos looks dos homens também, dos quens. Eles usaram e abusaram muito dos acessórios, trouxeram peças de couro, então assim, ficou bem bacana. Outro ponto chave também, que é pra gente parar e pensar, é da questão de cada personagem, eles trouxeram um estilo, uma estética, e isso ficou muito legal, porque não ficou tudo igual. Cada personagem tem uma personalidade diferente, e eles trouxeram isso nos looks. Houve uma mistura das estéticas da moda nesse filme. Então a gente vai ver muito rosa, pastel, inclusive um look de brilho, e eu amo brilho, vocês sabem disso, e eu fiquei apaixonadíssima. E gente, esse foi o vídeo, eu espero muito que vocês tenham gostado. Se inscreva no canal, curte, comenta, ativa o sininho pra não perder mais nenhum vídeo. E comenta aqui embaixo se você também tá ansiosa e ansioso pra ver esse filme da Barbie. E até o próximo vídeo. Tchau!